Meu nome é Maria Carolina, tenho 26 anos, moro em São Paulo, capital, e em agosto eu concluí o meu curso da Segoia Importadora. Acabei de receber a minha primeira caixa, tem 8 libras aqui, não lembro o valor total das compras, mas eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu fiz compras no Walmart, no Shopping Inglaterra, na Ola e na Cartes, tá bom? Vamos lá. Gente, eu tava tão ansiosa, demorou tanto pra chegar? Então, vamos lá. Aqui é aquele quinteto de Bollies da Cartes. Esses produtos eu vou revender. Na verdade, todos já tem dono, porque antes de chegar, se eu sabia que demorava, eu já fui vendendo tudo, tá? Comprei aqui alguns óleos pro cabelo, tá vendo? Um é pra hidratar, o outro é pra limpar, tudo do Shopping Inglaterra. Essa máscara sensacional de unicórnio, que eu comprei na Ola, tá vendo? De 4 unidades. Esse aqui, eu vou fazer o que é esse. Ah, o Shopping Inglaterra, eu vou fazer. É que são batons. Então, eu lhe vendei mais embalagem. Ai, gente, não. Aqui ó, pedi gloss, pedi batom. Tudo bem bonitinho Essa toalhinha removedora de maquiagem Que aqui no Brasil tá 50, 40 reais Eu paguei 4 dólares Na ola Mais um quinto de body da car Que é sensacional Eu pedi pra um aninho já Porque como eu não tinha clientes ainda Tô pedindo tamanhos grandes Porque quem tem bebê agora Prefere, eu prefiro comprar tamanho grande, né? Porque aí dá pra usar mais tempo Esse Vapor Bat novo da Johnson Eu não imaginava que ele era desse tamanho Eu achei que ele era bem menor A diferença desse pra aquele do nariz É que esse daqui é relaxante Pros bebês agitados, você dá um banho nele à noite Coloca umas gotinhas na água E ele dorme muito bem Pelo menos foi isso aí As desenhas que eu vi Mais comprinhas da Ola Comprei esses três creminhos de mão Paguei um dólar em cada um Só um dólar Apesar de ser pequenininho Mas é creme de mão Bicu Que aqui a gente procura muito Eu procurei muito Logo que meu bebê nasceu Eu procurei muito e não achei E quando eu achei Eu achei por 50 reais E no Walmart eu paguei 3,70 reais Aí a famosa desse Tim Que eu também não podia deixar de trazer O Viki Um veio aberto aqui embaixo Deixa eu ver como ele tá Tá tudo aqui Só a caixa mesmo que tá Então eu comprei Viki Comprei desse Tim Mais Bicu Aí aqui vieram os completos Que eles perguntam Se você quer Eu quis Que aí já tem alguns descontos Aqui pra próxima compra Viu de novo Comprei esse bode Esse bode não É um macacãozinho De tubarão Da Carters também E é que eu tava esperando Com muita ansiedade A mochilinha Da Steve Hop De unicórnio Que também já foi vendida Ela foi bem procurada Assim que eu publiquei Todo mundo já veio atrás Bom gente É isso Tô muito feliz com a minha compra Queria parabenizar a Eloisa Principalmente pelo atendimento Porque quando você faz o curso Você é informada Que vai ter o atendimento deles A ajuda deles E realmente Todas as vezes que eu precisei Que eu tive Ela que me ajudou A fazer a declaração Foi muito legal comigo O suporte que eles dão sempre É sensacional Então muito obrigada É um prazer fazer parte desse grupo E eu vejo vocês Na minha próxima faixa E eu vejo vocês 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 E eu vejo vocês